Bom pessoal, continuando aqui, então vocês vejam bem, essa primeira bandeira aqui, ela tem um S. Quando vocês pesquisaram na internet, o professor de conceito, a professora pedia assim, ah, pesquisa para mim qual é a bandeira da Serra, vocês vão me contar na internet, essa bandeira aqui, mas essa bandeira aqui está errada, porque não são duas ruas, parecem duas meia-rua, mas na verdade é um S, da palavra da Serra, estilizado. Então a bandeira apresenta três faixas, a primeira faixa lá de cima é cor verde, representa as marcas, a faixa do meio, representa o branco da paz, é o branco da paz, dentro das meias ruas, que significa o S de Serra, ao fundo do Serra, se é a montanha do S de Álvaro, e em frente a montanha é uma chave neve, que é uma parede, uma parede de pá, representando a construção civil e as indústrias da Serra, tá ok? A terceira faixa aqui, ó, é o azul, representando o ar das nossas praias, do nosso litoral, tá bom? Vamos lá, bandeira da Serra, o que que significa aquelas ruas que tem a rua ali? O S, ó, da palavra? Certo, muito bem. A cor verde, da bandeira, representa o quê? As nossas marcas, as marcas aqui. A cor azul, representa o quê? É o marco, o marco, o marco, o litoral, o litoral é o que ele dá certo, não é isso? A cor branca, representa o quê? A paz, pra ter paz, muita paz, a harmonia, não ter briga de ninguém, entendeu? Tá aqui, e ali, ó, a chave neve aquela parede, representa o quê? A luz, a luz, rapaz, o rapaz aqui sabe tudo, hein? Esse rapaz aqui, não é fácil, ó, por isso ele tava até com os fones, aqui, ó, pra ouvir tudo, tá vendo? Maravilha, entendeu? Então aí, ó, vejam bem, então tá certo. Então essa bandeira aqui, essa bandeira aqui, ela tá errada porque tá invertida aqui o S. A bandeira aqui é aquela bandeira lá de cima, ó, bandeira lá de cima, ok? Vamos continuar com essa palestra aqui para os agentes ambientais, que é o curso de informação de agentes ambientais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aqui, em parceria com o Clem e o José Gosta, que é estudante da CER, da Academia Capixão de Direitos e Arte de Colégios de Formadores, e vice-presidente da Academia de Direitos e Arte da CER. Tá ok, pessoal? Tá continuando aqui a palestra, então. Vamos lá o próximo slide aqui, pra gente ver o que nós temos agora. Ó, esse aqui é o chamado escudo da CER, é chamado razão. Quando vocês têm alguma presa, alguma guia, alguma angústia, tem certeza que tem sempre uma marca. A marca da CER, presta atenção, a local marca da CER, a marca da CER é o brazão da CER. Olha aqui, ó, aqui, ó, isso aqui, ó, é o brazão da local marca da Academia Capixão de Direitos e Arte de Colégios de Formadores. Tem um beijador aqui, ó, beijando uma flor, tá vendo? Então, a Academia de Direitos e Arte da CER com o seu brazão, aqui, é, o beijador também é o brazão, e aí vocês vêm várias academias com seus brazões aí. Então, o brazão da CER, a local marca, aquilo que identifica o município da CER em qualquer lugar, é isso aqui, essa, esse brazão, o escudo, o escudo da CER. Tem escrito lá em cima, ó, 1556. Vamos repetir, viu? Qual o primeiro ano que está ali? 1556. Que eu leio isso? É o ano de 1556. É a fundação da CER. Isso aí. É quem sabe. É a fundação da CER, por 8 de dezembro de 1556. Está escrito ali também, ó. Está escrito. Só dá uma olhada aqui, ó. As datas são. 1556, parte da fundação da Odeia de Nossa Senhora da Conceição. Portanto, a CER é o progulado. Certo? E o outro nível, em 1833. Sabe? Dá um progulado, em 1923. Não sabe? Não é que é a fundação da CER. É, pergunto. Paz, é a fundação da CER. É, pergunto. É, é. O que é 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 o que é? Ah, ah. É, está escrito. As escolas, a gente está dizendo que as escolas no princípio, é aquele símbolo ali na bruxa porque é o Instituto da Serra então vocês são os alunos da escola municipal da Serra entendeu? aí tem esse estudo aqui que é o símbolo da Serra tá bom? aí tá certo 1863, então vocês já sabem o primeiro ano ali, ó, 1856 é o ano de fundação da Serra ou da Serra tudo que eu vou criar aqui tá certo, entendeu? em 1863 é a data de fundação do município município é a Serra aqui mais Chacaraí, Nova Almeida é Carapinha é todo o município quer dizer, é o município todo, entendeu? então foi criado em 1833 ok? tá entendido? pergunta 1863 é que data? que ano? foi criado no município da Serra município da Serra município quer dizer, a Serra foi colocada em 1556 que Serra foi colocada em 1556? aqui, o centro aqui, ó tá certo o centro aqui tá certo tá? 1556 depois 1863 município todo a região do Maranjeiras Carapinha todo o município foi criado em 1833 tá ok? deu pra entender entendeu, cara? município todo não é? não é? não é? não é? aqui, ó então o município da Serra é dividido em 5 distritos certo? quando o lugar é muito grande ó quando o lugar é muito grande a gente divide ele em várias partes pra poder adivinhar a América ele tá ali, ó tem 5 municípios tá aqui, ó voltando voltando aqui, ó no brazão do escudo aqui vocês estão observando que tem 5 estrelas? ó lá 5 estrelas cada estrela dessa representa o distrito da Serra o distrito então, aqui, ó os distritos são esses, ó Carapinha Queimado Calogia Serra Serra e Normalmeio são 5 distritos na Serra como a Serra é muito grande ó como a Serra é muito grande fica difícil ativisar por uma vez a gente divide em vários distritos pra poder ter pescoço no distrito pra ajudar a administrar o município todo então, por isso que são divididos aqui, ó em 5 distritos Carogia Queimado alguém já foi lá no Queimado? já viu as pessoas no Queimado? Pois é Queimado disse o que é o Carapina Carapina que tem aqui o terminal de Carapina todo mundo passa a larga larga de gênero também tem a curva aqui no Carapina Serra 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 e Nova Omeida Nova Omeida também é distrito então, são 5 colocado ali nas 5 distritos da Serra tá bom? vamos lá comigo quais são os distritos da Serra? primeiro Galosquia Queimado Carapina Serra 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 o último lado afolvei então, são os distritos da Serra você quer fazer uma pergunta? não? já tinha uma dúvida tá bom mas é pra fazer pergunta hein? deu pra entender isso não é da 3.8 4 agora vamos ver se a gente coloca aqui tem mais uma mágica ali coloca aí vê se você descobre dentro da Serra dá na criação tá lá vai faz a modifica 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 queimado queimado não tem casa não é igual o bairro de vocês aqui cheio de casa não é só fazendas propriedade rural entendeu? então não tem não tem casa não tem habitação não tem várias várias comunidades de terrenos lá você vai chegar ali a vou ver o hino da Serra tem o hino da Serra o hino da Serra já ouviu o hino da Serra já cantou toca essa parada nós estamos aqui no barco com a turma aqui de formação de agentes ambientais do projeto da Secretaria do Oriente e nós estamos convidados para fazer essa parada colocando o hino da Serra atenção prestação o hino da Serra depois nós vamos ler lá o que fala o hino da Serra fala lá o o o Amém. 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 Quem é que vai contar pra mim? Fica, conta aí meu. Fica, conta aqui. Fica, conta aí meu. Fica, conta aí meu. Fica, conta aí meu. Vamos ouvir o Jornal contando. É, um espaço de fogo e um perócio. Eu quero que ele venha, ele desceu. Vai comigo, né? E botar os aninhos numa árvore, aí quando eu tô voltando, o Jornal contando o Jornal contando que dá uma boa e boa, né? Na árvore das vidas. Isso, muito bem, muito bem. Quem mais quer falar? Quem mais quer falar aí? Sobre o Pássaro de Fogo? Hein? É uma lenda da Serra e de Cariacica. Vai lá. Muito bem.